Despertei de um sono profundo Que diziam ser um sono bom Hoje entendo a miséria do mundo Pouca gente com o mundo nas mãos Despertei de um sono profundo Que diziam ser um sono bom Hoje entendo a miséria do mundo Pouca gente com o mundo nas mãos Os direitos no Brasil, parceiro, é seletivo Para nós moradores de favela é porrada e tiro Não é mentira amigo, eu passo por isso Lutar pelos direitos humanos é quase um suicídio No país do carnaval, da punidade Do mensalão é pura sacanagem Dos trabalhadores que morrem na fila do hospital Do governo que remova as favelas E na moral eu sigo me expressando Anticapitalista, marxista, sou fiel meu mano Não me engano nas correntes me esquivando Os direitos só servem pra controlar o povo humano Não se iluda com revista, TV Mulher gostosa, o dia a dia das favelas Neguim é outra história, parceirão Fiel bonde da cultura, conexão Exigindo os direitos dos cidadãos Despertei de um sono profundo Que diziam ser um sono bom Hoje entendo a miséria do mundo Pouca gente com o mundo nas mãos Despertei de um sono profundo Que diziam ser um sono bom Hoje entendo a miséria do mundo Pouca gente com o mundo nas mãos A favela para as favelas Meu rap é fiel Colocando, tá ligado? A minha postura ideológica Morô, irmão? O rap tem que se posicionar Somos da classe Oprimida, morô? Então vamos se ligar O opressor é dominar nossas mentes Mentes e corações Então é o seguinte, irmão O rap é combativo O rap tem que falar Da favela pra favela E por... Não invadir mais favelas Ocupando Viva o MST Viva toda Toda a luta popular Classe da cultura Onde da cultura Tá na área Diretamente do Jorge Turco Essa conexão Juntos somos forte, irmão O que o sistema quer É que nós Sejamos Com controle Estamos mostrando a prática Fazendo essa junção Zona Norte e Zona Sul Nós que tá Valeu, rapaziada Até mais Onde estão Os nossos direitos Música do novo CD Pedagogia da Dominação Salve, salve Música do novo CD Música do novo CD